E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo. Hoje nós vamos fazer uma crítica sobre o episódio 10 da terceira temporada de The Flash que retornou esse ano, o primeiro episódio do ano. E hoje nós vamos falar o que eu achei do episódio. Então, sem enrolar, let's bora! Bom, antes de começar eu já vou falando que eu estou um pouquinho louco, então minha voz vai estar um pouco diferente. Então, vamos lá, né? Para começar, eu já gostei desse episódio. Para mim foi um dos melhores episódios que teve até agora nessa terceira temporada, que estava bem fraquinha. Pelo menos agora está bem melhor, né? Mas vamos lá. O Barry estava perdendo os seus pesadelos constantes, ele estava vendo repetidamente a cena onde a Aelis é assassinada pelo Savitar. Então, o Barry se depara com o Plunder. Um vilão que estava presente em sua visão do futuro, aparecendo no noticiário, pode ter sido capturado pelo herói. O pensamento de que se ele não capturar o vilão, o futuro possa ter alguma mudança faz com que o Barry meio que deu uns vacilos, né? Em algumas vezes na frente do Plunder. O que traz o Wally para o Zolo... O episódio foi um ótimo, um ótimo, um ótimo retorno para a série. Certo? Trazendo situações que estamos acostumados na série da CW. Porém, sendo resolvidas de maneiras muito melhores. Por exemplo, quando o Barry foi ao futuro e viu ele ser morta pelas mãos do Savitar, a primeira coisa que qualquer fã imaginou foi que o herói esconderia essa informação o máximo de tempo possível. Até ser tarde demais para ele perceber que, na verdade, a melhor solução era ter sido contada de uma vez. E ele fez isso. Isso foi ótimo. Ele contou para ele e falou assim... Não, eu fui lá no futuro, viu o Savitar te matar, foi isso mesmo, tá? Ele já foi lá e contou. E, suplementemente, é exatamente o que o Barry fez e nós fomos poupados de mais uma segunda metade de temporada em volta, em segredos entre os membros da equipe. Outra situação que foi revertida brilhantemente foram as intrigas que começaram a surgir entre o Barry e o Wally. Já que o Barry estava tão aflito e envolvido com toda a possibilidade de talvez mudar o futuro, de ilhas, né? Que começou a bancar o herói superprotetor e até um pouco de herói babaca. O Barry foi meio babaca nesse episódio. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha opinião ele foi meio babaca sim. Nem mesmo agradecendo o Wally por ter salvo a vida dele, né? Obviamente nós já vimos coisas assim acontecerem nas séries da CW. Geralmente implicando em diversos episódios de rancor sendo montado e acumulado. Principalmente quando muitas pessoas apostam que o Wally tomará alguma decisão potencialmente maligna. Ou seja, ele seria o traidor que o Savitar falou, né? Então, isso eu gostei. Eles resolveram rapidinho, falaram, não, aqui ó. O Barry vai gostar do Wally agora por causa que eles vão salvar ele, sabe? Mano, foi ótimo. E mais uma vez para a nossa surpresa, antes do episódio terminar, o Barry tomou a melhor decisão. Bom, ele explicou para o Wally tudo o que estava acontecendo e os motivos que levaram ele a ser um babaca. Com o Kid Flash, um belo pedido de desculpas estava tudo resolvido. Ótimo. E esse episódio foi mais para se focar assim no Wally, né? Para mostrar o conflito dele com o Wally. E para dar um espaço no que iria acontecer nessa metade da terceira temporada. Primeiramente, uma coisa que eles não vão fazer, que eu gostei pra caramba. Flashpoint. Acabou. Esquece Flashpoint. Não tem mais Flashpoint? Esquece. Entendeu? Flashpoint deveria ter durado três episódios, sabe? Depois eu vou mostrar as consequências. O negócio durou só um episódio e foi um episódio péssimo, que eu não gostei. Muitas pessoas não gostaram desse episódio, foi ruim pra caramba. E depois eles colocaram as consequências e ficou chato pra caramba. Esse episódio, eles vão fazer uma coisa que eles faziam na primeira temporada. Na primeira temporada, eles exploravam o passado. Como eles poderiam salvar a mãe do Barry. Na terceira temporada, eles vão explorar o futuro. De como eles podem salvar a Iris. Isso é muito legal. Porque a cada momento, você vai vendo o que está acontecendo, certo? O que vai acontecer e o que ele tem que impedir. Certo? Tem muitas coisas que ele tem que impedir naquele noticiário. E nós já vamos listar algumas delas aqui. Headlines, Ray. Headlines. Você sabe o que? Fala em cima, eu escrevo em cima. Music Meister ganha um livro de 6 figuras. E a primeira notícia que eles leem é Music Meister fecha contrato de 6 dígitos. Music Meister, pra quem não sabe, vai ser o vilão do crossover musical entre Flash e Supergirl. Eles vão ter o crossover e vai ser musical. Não sei, vão sair cantando por aí. Eu não sei como é que vai ser esse crossover. Eu não sei nem o que esperar dele. Mas o vilão vai ser o Music Meister que, se eu não me engano, faz as pessoas cantarem ou dançarem do nada. E ainda não explicaram como é que ele vai virar um vilão se ele vai fechar um contrato de 6 dígitos. Luigi's opens after murder, Joe West honored at City Hall. Good for you, Joe. Eles falam, o Joe West homenageado na prefeitura. Possivelmente o Joe fez alguma coisa, né, pra ele ser homenageado. Possivelmente ele teria tido algum vilão muito poderoso. Poderia ser o Grudge, poderia ser... Tem que ser um vilão em que o Flash não poderia pegar. Então o Joe teria que ser homenageado por uma coisa muito importante. Ainda não sabemos o que é essa coisa no momento. O que é que ele diz? O Killer Frost ainda está em grande. Aí depois ainda tem outra que é a Nevasca ainda solta. Nevasca ainda solta não quer dizer que está nevando, tá gente? Nevasca é, pra quem não sabe, é a vilã que é a Caitlyn, né? É meio que o lado ruim da Caitlyn em que ela tem os poderes de gelo. É... Ainda assim, é muito difícil ver a Caitlyn se tornar uma vilã, né? Já que ela foi usada nessas duas temporadas. Três, na verdade. Três temporadas como a amiga do Barry. Tudo normal. Mas nos quadrinhos, ela sempre foi uma vilã. Pelo que eu me lembro, ela nunca foi uma heroína. A não ser quando ela entrou pro esquadrão suicida. Mas ainda assim, ela não era uma heroína, certo? Ela era uma vilã que entrou pra um grupo pra ela não ser morta. A próxima é... Museu dos Laboratórios Star Fecha. Mano, eu... Eu vou tentar explicar. Nos quadrinhos, existe o Museu do Flash, certo? Que é um museu muito conhecido lá em Star City. Star City? Star City? Caramba. É um museu muito conhecido em Central City. E, assim, quando a notícia está dizendo que o Museu do Laboratório Star fecha, não quer dizer que ele simplesmente fechou. Pode ser que eles decidiram tornar o Museu do Flash. Porque, até mesmo numa visão, na primeira temporada, se eu não me engano, quando o Flash está indo pro passado, Mostra a nevasca, também, né? E mostra o Museu do Flash. Até mesmo com a estátua do Flash na frente dele. E pode ser que o Museu dos Laboratórios Star fechou para dar lugar ao Museu do Flash. Eu pensaria assim, né? Por causa que ele não teria só fechado. Uma mudança que eles poderiam fazer é isso. Transformar o Museu do Laboratório dos Star em o Museu do Flash, que é o que já tem nos quadrinhos. E eu espero que vai logo pra série. Isso aí que é bem legal. E, também, na outra manchete, diz A cidade ainda se recupera do ataque do Gorilla. Sim, o Gorilla Grudge vai voltar. Eu não sabia se ele iria voltar, se o Flash iria só para Terra 2, para ajudar. Mas, pelo que parece, não. Ele vai ir pra Central City da Terra 1, que é onde eles estão. Por causa que, pra quem não se lembra, o Gorilla Grudge foi jogado em um portal da Terra 2 e ele ficou lá numa cidade dos macacos. Eu não sei muito bem. Eu não curto muito as histórias do Gorilla Grudge. Mas, eu pensei que iria ser na Terra 2. E não, parece que vai vir o Grudge e, junto com ele, ele vai trazer a galerinha dele pra Central City. Depois disso, eles ainda veem o HR em cima de um prédio com um rifle. Pra mim, esse rifle é o do saqueador que eles pegaram agora. No final do episódio, eles prendem o saqueador e o Barry leva a arma para o Sisko. Eu não acho que eles só deixaram ele levar a arma pro Sisko só pra ser um negócio legal. Tipo, não, deu uma arma pro Sisko. Não. Eu acho que eles pegaram isso e vai ser uma parte crucial para pegar o Savitar. Por isso que mostra o Harry com o rifle. Pra mim, seria esse o rifle. O do saqueador. Porque, pelo que nós vimos, o Barry, ele não conseguiu fugir dos tiros do saqueador. Ele conseguiu somente quando ele vibrou. Então, possivelmente, esse negócio seguiria o Savitar e eles saberiam aonde está ele. Não sei se vocês repararam, mas o Barry sempre vai embora depois que ele pega a Iris. Então, pra mim, isso não vai acontecer. Não, na verdade, isso vai acontecer. Vai acontecer isso, mas isso é um plano para eles pegarem o Savitar. Por quê? Porque eu acho que, assim, quando você mostra isso, é por causa que você tem mais coisa para mostrar no futuro que deve ser meio que escondida. Você mostrou a Iris sendo morta, mas depois você não mostrou o que aconteceu. O Barry, se ele levou ela para o Laboratório do Star ou se ela se recuperou ou se aquilo ali não era a Iris. Eles pegaram, fizeram, sei lá, um corpo 3D, não sei, dá algum jeito de ele pensar que ele matou a Iris, só que, na verdade, eles estão perseguindo o Savitar de algum jeito com aquela arma que o Harrison mostrou. Então, mano, esse futuro pode mudar, sim. E uma coisa também que eu gostei nesse episódio todo é que o HR finalmente foi útil. Ele finalmente foi útil. Ele foi útil para... Quando o Barry vai lá e pergunta pra ele Não, será que dá pra mim mudar o futuro? Mano, eu pensei, como é que o cara vai saber? Ele escreve novela, ele não vai saber de merda nenhuma. E não, ele conseguiu explicar de um jeito que nem mesmo os cientistas conseguiriam explicar. O cientista que eu digo é o... É o Cisco, a Caitlin. Eles não conseguiram explicar o futuro e o HR conseguiu. Então, pelo que parece, ele está sendo bem utilizado. Tomara que ele fique nesse jeito porque estava meio ruizinho, mas agora parece que eles vão acertar a mão nele, certo? E nos comerciais que nós vimos no próximo episódio, nós vimos que a Cigana, que é da Terra 19, eu não me lembro de que terra o HR é, ela vai vir para a nossa terra para buscar o HR. Eu ainda não sei o porquê, mas pelo que parece, ela tem os mesmos poderes do Cisco de abrir portais entre terras. Então, nós vimos nos comerciais o Cisco meio que treinando. Então, possivelmente, ele vai ter um desenvolvimento desses poderes. E pode ser que já acertemos nessa teoria de que o Cisco seja o Savitar. Porque, pelo que parece, ele vai desenvolver os poderes, então ele pode abrir os portais mais rápidos. Que é a minha teoria de que ele seja o Savitar. Por isso, por causa que ele está no futuro onde ele consegue abrir os portais mais rápidos e ele não corre. Ele só abre os portais, vai vindo e indo, vindo e indo. Entendeu? É muito assim, entendeu? E, vamos saber, eu não sei ainda quem é essa cigana, eu não pesquisei muito sobre ela, né? Mas, pelo que parece, ela tem os mesmos poderes do Cisco e ele vai treinar agora para batalhar pelo HR. Parece que esse vai ser o próximo episódio, né? Mas o restante da temporada parece que vai ser eles tentando mudar o futuro aonde a Iris não morra. Para burrar a Iris. Para nós. Para nós. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. E se você gostou ainda, não é inscrito no canal. Se inscreve aí, beleza? Grande abraço a todos vocês e... Falou! Falou! Obrigado.